A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deus é nossa expressa e luz Alegria, amor e paz Com bondade nos conduz Nas horas boas e más Quando estamos sós na vida Sem amor, sem um amigo Quando as coisas correm mal Deus está sempre contigo Oh, obrigado ao Senhor Oh, pelo amor que sabes dar Oh, só tem Deus quem tem amor Oh, só tem Deus quem sabe amar Oh, obrigado ao Senhor Oh, pelo amor que sabes dar Oh, só tem Deus quem tem amor Oh, só tem Deus quem sabe amar Quem tem Deus dentro de si Encontrou o caminho certo Deus está perto de ti Deus é sempre no céu aberto Quando estamos sós na vida Sem amor, sem um amigo Quando as coisas correm mal Quando as coisas correm mal Quando as coisas correm mal Deus está sempre contigo Oh, obrigado ao Senhor Oh, pelo amor que sabes dar Oh, só tem Deus quem tem amor Oh, só tem Deus quem sabe amar Oh, obrigado ao Senhor Oh, pelo amor que sabes dar Oh, só tem Deus quem sabe amar Oh, só tem Deus quem sabe amar Oh, obrigado ao Senhor